O seguinte, o 4º livro fala o seguinte, e eu vou afirmar para vocês, não dá para eu fazer essas contas aqui para vocês. Eu tinha comentado com vocês a equação distribuída. Ela basicamente, ela tem que formar o que é uma derivada segunda de uma função, que é essa função eu chamo de vocês de função psi, e aí eu falei, essa função psi não tem nenhum significado. Ela só vai ter significado quando você levar o módulo dela ao quadrado, que ela vai estar associada com a habilidade, que eu vou contar aqui, por exemplo. O que acontece? Pelo menos, nessa escala de energia, eu posso estar trabalhando para mostrar para vocês como vai ser a função de onda devido a esse potencial. Como é que é o potencial de um átomo de hidrogênio? E basicamente vai ser o seguinte, se você lembrar das aulas do potencial elétrico, você vai lembrar, a força elétrica, ela cai para o universo do quadrado. Logo, o potencial vai cair para o universo somente. E por isso que eu tenho aqui, olha, aqui é um elétrico elevado a um, tudo bem? E aí, como você interpreta isso? Como você está trabalhando com raio, aqui você pode entender que você tem uma simetria radial do problema. Entende? Só que é, só tem que entender, o átomo de hidrogênio, ele tem uma simetria radial, ou seja, Ele vai, ele vai construir um potencial que vai ser um potencial ator e vai procurar, vai procurar, vai procurar fazer os elétricos cair para dentro dele, tudo bem? Só que isso aqui, isso aqui vai em três dimensões. Isso, só para você. Nada, meu Deus. E aí, você tem que imaginar isso. Isso vai estar acontecendo em três dimensões. A ideia é a seguinte, na física clássica, se eu colocasse um elétrico aqui, esse elétrico, ele iria cair para dentro do átomo de hidrogênio que está bem lá no meio, né? Só que não é isso que acontece em verdade. O que acontece é que esse elétrico que eu coloco dentro do átomo de hidrogênio, esse núcleo do átomo de hidrogênio, ele vai ter a vida de configuração, que vai ser dada por essa córmula. Essa córmula tem significado um, eu não tenho que nem, nem, eu posso até, eu posso até escrever como que vai ser a função de ônibus dessa córmula. Ela basicamente vai ser uma função assim. Ela basicamente vai ser uma função assim. É, exponenciar o dinheiro zero vai ser algo assim, ó. Vai exponenciar o dinheiro zero vai ser algo assim. Vai exponenciar o dinheiro zero vai ser algo assim. Basicamente o que ela vai estar dizendo é que a probabilidade de você achar o elétrico, ela vai estar, se ela é mais provável, de você achar o elétrico, dentro dessa redchama onde está o átomo de hidrogênio. Entende? Só que ela vai te dar uma visão verdadeira. O que você vai ver como resposta verdadeira vai ser o modo quadrado dessa função aqui, tudo bem? Essa função aqui, eu botei aqui, percebe que eu botei aqui esse 1,0,0. Esse 1,0,0 vai estar relacionado com os números quânticos do sistema. Existem três números quânticos que a gente vai estar trabalhando. O número quântico principal, eu já comentei com vocês nas aulas anteriores. Toda vez que eu colocava aquela energia que estava, se lembra que eu fiz o caso das raias especificais, que eu pegava o seguinte, falava, olha, um elétrico estava num nível de energia e caía para outro, soltava um fórum, soltava um fórum, soltava um fórum, e eu falava que aquela energia estava relacionada com um certo, estava relacionada com um certo N. Esse N, esse N que aparece na energia, é o seu número quântico principal, entende? O mesmo N que vocês aprendem lá no químico, que vai de 1,2,3,4, o mesmo N. Existe um outro mundo quântico principal, que é o mundo quântico orbital, e seguido o mundo quântico magnético orbital. Esses dois casos aqui, eu vou estar falando para vocês como que foram os experimentos para medir isso, que aí vocês vão entender por que que vem esse nome. Por que que um ângulo tal, por que que o outro magnético é o tal? Isso vai estar relacionado exatamente porque, um, você vai utilizar como magnético para medir, e o outro vai relacionado com a própria grandeza que se chamava de momento angular, que é aquela grandeza que mede a quantidade de momento que algo está rodando. Mas basicamente a conta é, não tem nada de mais, você tem um, que se apagar de um certo volume. Por que que tem que ser um volume? Porque eu estou trabalhando 3D, né? Só que, para facilitar um pouco a visualização, já que se tem uma visualização 3D, que dá onde que o elétrico pode estar, o que que a gente faz? Aí a gente pega um volume específico. Um volume específico, como eu estou tendo uma simetria, uma simetria isquérica, um volume específico que vocês podem escolher é o volume de uma casca. Né? E você, você pode interpretar da seguinte maneira. Eu quero pegar, vou tentar dizer assim, ó. Claro, isso aqui está com um corte, porque eu estou fazendo um corte aqui em uma casca, com um corte de uma casca. Eu estou falando que é um papel. Qual o significado dessa probabilidade que estou escrevendo? É o seguinte, é, se eu pegar o volume de uma casca, que é igual a 4πr2 vezes r, para quem não lembra, isso aqui é a área de uma superfície, vezes a espéria, vezes a profundidade, vezes a grossura que essa casca tem. Tudo bem? Quando você faz essa ponta, junto com o quadrado desse mínimo aqui, percebe que é exatamente isso que vai acontecer, ó. O épsilon ao quadrado, está aqui ó, épsilon ao quadrado, a épsilon de 2, L sobre A. O 4, vem do 4π, o πr4, tudo bem? O πr4 e sobra aqui no R2, no R2 da jogada que vem da própria casca. Essa função aqui tem mais significado para a gente, que essa função vai dar para vocês o que a gente chama de probabilidade radial. A probabilidade radial é o que vem trazer informação lá da química daquelas coisas que a gente chama de orbitais. é ela que vai te desenhar como que vai ser um orbital. Se eu quiser desenhar essa função, ela vai ter essa cala aqui ó, que é a cala de uma função. A função cresce a partir do zero, ela vai ter o máximo de um certo raio lá e depois de cresce. Basicamente, eu quis tentar desenhar da seguinte maneira. Eu coloquei essa função radial aqui também. Aqui, gente, é um R e aqui é uma probabilidade. Basicamente, o que está dizendo? Na região, na região, na região que você tem um raio de Bohr, que é o A, que foi calculado na ala anterior, ela, você vai ter, eu tentei desenhar dessa maneira, mas nessa região aqui, você vai ter muito mais concentração de pontos. Esses pontos é para simbolizar que você tem mais probabilidade de achar, de achar a ala de uma ala. Então, o que que acontece? Eu queria só fazer um paralelo. A gente veio, a gente veio tentar explicar as raízes especificais do átomo de hidrogênio. A gente descobriu que só algumas eram determinadas. E o que que o Bohr falou lá? O Bohr chegou e falou assim, ó. Eu tenho um átomo de hidrogênio. Eu vou falar que um elétrico está circulando com uma ala de um sistema solar. Só que isso não é verdade. Essa conta que ele fez é uma ótima aproximação. Ele realmente encheca mais fácil de explicar de um átomo de hidrogênio. Mas, esse tipo de visão de um elétrico circundando o átomo de hidrogênio, que se fosse um planetinha, geralmente, a gente faz até esse desenho aqui, né? Do átomo de hidrogênio sendo três órbitas índices circundando o núcleo. Isso não é verdade, mas serviu para uma sequência naquela época. Em verdade, o que acontece é que você não tem mais o elétrico circundando o núcleo. O que você tem é o elétrico distribuído nesse núcleo. Você não pode falar que ele está indo para lá ou indo para cá. A única coisa que você pode dizer é que nessa faixa que está mais ou menos nesse raio, nesse raio A, é a região onde você tem mais probabilidade de deixar esse elétrico. E é algo interessante. A própria física da ponta vai fazer com que o elétrico não encontre o núcleo que está dentro do núcleo. Você percebe que aqui, a probabilidade de você achar o elétrico no centro, ela cai a zero. Da mesma maneira que a probabilidade de você achar o elétrico a uma distância muito alta do núcleo, também é zero. Você não vai ver um núcleo aqui e o elétrico passando lá longe. Ele está sendo dentro de uma faixa. E isso, de certa maneira, mostra um pouquinho que, eu vou estar desenhando esse círculo porque mostra um pouquinho que o Bohr não errou tanto assim. Entende? Eu não posso fazer um tácio verde como esse, falando que essa é a trajetória do elétrico. Mas, por sorte, a conta, quando você resolve, você descobre que a probabilidade maior é exatamente onde está a trajetória que o Bohr recalcou o outro. Então, ele teve muita sorte. Nada garantir que o que ele disse estava certo. Mas, quando você faz a conta certinho com a equação de Schlenke, você percebe que a equação está batendo de alguma maneira. Só que uma coisa que você tem que mudar é o teu conceito. Você não trabalha mais com a cajetória. Você fala de distribuições. Tá bom? Bom... É... Então... Nossa... Vamos falar aqui do núcleo pódico orbital. Como é que ele foi, como é que ele foi descoberto? Foi descoberto da seguinte maneira. E aí, como é que ele foi descoberto? E aí, como é que ele disse? A ideia é ver de Asha. Asha do meu house. Basicamente, eu enviei deles, eles pegaram um núcleo, uma barra de ferro, e nessa barra de ferro, eles iam rodar com um filho, como se fosse uma somenote. A gente pegava uma somenote e colocava uma barra de ferro, e pegava ela sobre um filho. Aqui vai estar sendo utilizando a somenote. É o que? Sodenote. É um filho enrolado. Basicamente, é um filho enrolado assim, dentro de um... Aqui é o pisco, isso aqui é a barra de ferro, eu coloquei um filho assim. O que acontece? Quando você liga uma somenote, um filho enrolado, ele gera um campo magnético constante apontando para cima, dentro da somenote. Então, quando você colocou um metal por dentro, ele vai sentir um campo magnético apontando aqui para cima. Tudo bem? Por que que eles fazem esse tipo de experimento? Olha, ele está no meio de identificar essas coisas. Olha, se eu tenho um elétron que está girando, percebe, eu não posso dizer, eu não posso mais identificar para onde que está girando. Mas, ele possui uma grandeza intrínseca que vai estar relacionada com o quanto que esse elétron vai estar girando. Apesar de eu não poder medir. Apesar de eu não poder ver o elétron girando como se fosse um círculo. Ele possui uma grandeza intrínseca dele, que é essa capacidade de estar girando em torno do mundo. Aí, o que que eu acho que o átomo de raiz vira? Ora, se eu tenho um átomo aqui e finge que ele está girando nessa direção, ou finge que está girando nessa outra direção, o que eu tenho, quando eu estou com um átomo, um somenote desligado, o que eu tenho é esses átomos todos posicionados de uma maneira aleatória. Basicamente, o que que eu tenho? Eu tenho um átomo, eu tenho uma barra de ferro, a barra de ferro está parada. Só que dentro da barra de ferro, eu tenho um monte de elétrons que estão girando. Só que um está girando assim nessa direção, outro está girando assim na outra, outro está girando para baixo. E aí, o que que a gente faz? Quando eu coloco um trângulo magnético B, eu tenho o que a gente chama de um alinhamento. desses átomos, eles vão passar a girar todos numa mesma dimensão, alinhados com o campo B. E aí, o que que eles previram? E eles se verificaram? Ora, existe uma coisa chamada conservação do movimento angular. Isso é entendido em física 1. A conservação do movimento angular, ela basicamente vai dizer o seguinte, olha, se eu tentar mudar, imagina, tenta pensar da seguinte maneira. Você não vê, esse objeto, esse objeto quando ele está parado, sem campo magnético, ele está com o campo todo distribuído. Quando eu ligo do campo magnético, é como se você não conseguisse enxergar, porque isso é microscópico. Na verdade, nem microscópico, é uma escala atômica. Mas é como se esse objeto, cada parte dele girasse assim. Entende? E aí, você tem que entender o seguinte, macroscopicamente, o objeto está parado. E aí, a conservação do movimento angular, ela vai dizer o seguinte, se eu tenho um objeto que está girando assim, para eu manter a conservação, o objeto macroscopico está parado. Então, a quantidade de movimento dele é zero. Tudo bem? Mas aí, eu alinhei o campo magnético e as partículas que estão internas dele começam a girar de um jeito. Todas iguais. Finge que estão girando em um sentido horário, apontando para cima. Para você manter o seu momento angular constante, você tem que obrigar que essa barra comece a gerar um sentido anti-horário. Para poder você ter a anulação, imagina, as partes internas giram nesse sentido, mas a parte como um todo, giram no sentido inverso. E foi isso que ele percebeu. Quando eles ligam o campo magnético, essa barra como um todo, se isso aqui estava girando nesse sentido, a barra como um todo passou a girar no outro sentido. Entende? Entende a questão? Um someróide com um someróide sozinho, se isso aqui não tivesse uma estrutura interna de átomos girando lá dentro, isso aqui não era para girar. A única coisa que ia acontecer é que esse campo magnético ia gerar um campo magnético inclusivo na barra. Mas o que eles observavam é que a barra começou a girar também. Entende? O que acontece? Para você visualizar o que é, tem uma propriedade que a gente pode fazer? Eu não sei se esse elástico aqui não vai dar um. Você tem um top? Não, o que é? Fala você sobre isso de um magnético? Eu não gosto muito do top, mas é muito modelo. Fala você para fazer o que é? É? O top 2 eu fico de agora, que saiu agora. Tem um que eu não vi. É o top 2. O top 2, né? Eu fico de um hook. Não, mas... Qual a situação que você quer dizer? Tá, vamos dar uma olhada. O que eu quero dizer é o seguinte, isso é uma das diferenças que mostra que você tem um estudo interno dentro dos seus átomos. Entendeu? Só isso. Uma maneira de você enxergar isso, é que eu não tenho um elástico. Mas basicamente é o seguinte. Se eu pendurasse duas barrinhas assim, sobre um elástico, aqui, eu acho que todo mundo sabe disso. Se eu começar a rodar essa, e manter... Se eu começar a rodar essa e manter essa daqui, e começar a soltar, ela vai começar a girar nessa posição. Mas quando eu deixo essa rodar também, ela vai começar a rodar desse jeito assim, no sentido oposto. Por quê? Por que elas vivem no sentido oposto? Porque no início, elas sabem que no momento angular, zero. Então você tem que ter uma girando de um á, e outra girando de outro, para somar e dar zero no total. Isso se chama consolação do momento angular. O que está acontecendo com ela? O que acontece com essas duas coisas que estão presas sobre um oásco, é exatamente o mesmo princípio de física que aconteceu com ela. Entendeu? Cara, tem algumas outras coisas, deixa eu ficar pensando. Ah, tem ali, é que tem vários exemplos. Eu estou falando só, ah, tem... É que, por exemplo, isso aqui tem que ter a coisa em não, para mostrar, falar, não fica tão óbvio. Mas, enfim... Isso aqui é a primeira evidência que existe uma coisa chamada... É... É... Quantidade do movimento no hospital. E o que acontece? Para você... Para você medir esse momento angular no hospital, Ele é calculando assim de maneira... Ele é calculando assim de maneira... O que é o que está acontecendo? Mas, enfim... Ela é calculando assim de maneira... Ele é calculando assim de maneira que fica bem... E aí, ela é por isso... E aí, ela é calculando assim de maneira... E aí, ela é um e-lite... Amém. 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 Basicamente, o que você tem? É... O primeiro... A primeira função de ordem de desenho Aquela... Aquela é o Psi. É o Psi de 1, 0, 0. O que que significa? Significa que ele tem energia no nível n igual a 1. O número tópico dele, λ, é igual a 0. E o número tópico magnético dele é igual a 0. E... O que você tem que ver é uma função que é esteticamente simétrica. Tudo bem? Quando você vai trabalhar agora no nosso nível, o nível 2, 0, 0, você vai continuar vendo uma função simétrica. Isso é uma característica das soluções da função do T-Wake. O que foi? Isso é uma característica da função do T-Wake que você possui... quando você possui... λ 0 e n n igual a 0 também. O que acontece? As soluções da... As soluções do T-Wake são muito complicadas. Aquela que eu fiz dentro de vocês é somente o pedaço radial da solução T-Wake. Existe um outro pedaço, que é o pedaço angular. Esse pedaço angular, as soluções são funções muito complexas. E outra coisa que eu posso fazer aqui com vocês é definir essas soluções. Entende? Mas basicamente você dá pra ver... dá pra ver da seguinte maneira. Quando você pega a solução 2, 2, 0, o que que você tem? Você mantém... Você mantém uma simétria no x0 exatamente... exatamente porque você está pegando o momento angular... o momento angular... m igual... λ igual... daquem as soluções aqui. E... você mantém... a... a... a grandeza... a grandeza que vai estar relacionada com... um... 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 é... Tô tentando falar. Ah, ele não tá sangrando porque o negócio não tá aqui. Mas tá aí. Basicamente é o seguinte, gente. Quando você resolve... quando você resolve a evolução T-Wake e tenta acusar ela a calcular a quantidade de movimento do lado você resolve e chega nessa opção aqui. E aí o que acontece é o seguinte, eu... quando eu tentei explicar... quando eu tentei explicar... quando eu comecei a falar de probabilidades... de matrizes e tudo mais... é... é... aquela aula... eu não vou dar porque assim... eu me equipe... passei... passei do ponto... sim... já... eu tentei... fugir da... da ordem... da ordem boa... pra poder explicar... mas basicamente esses termos... que eu tô apresentando pra vocês... eles vêm... eles vêm sendo calculados... a partir daquela bordagem. Entendeu? Quando você começa a trabalhar com matriz... quando você começa a trabalhar com... um monte de outras coisas... é... basicamente o que vai... o que vocês vão aprender... é que... eu só posso calcular duas coisas... em física. aqui tá escrito dessa maneira... em termos de raiz... faz o certo... é gravar em termos de quadrado... que aí fica aqui assim... ó... basicamente... a gente já aprende... em um plano de... que você só consegue medir... duas coisas... em termos de momento angular... que é... o momento angular total... quadrado... e o momento angular... na componente zero... é... é... essas duas grandezas... você pode medir... é... simultaneamente... sem... 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 sem que você altere... uma... na outra... entende? percebe que isso aqui... não te dá toda a informação... no seu sistema... porque o seu sistema... é... 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 Você altera o seu sistema, você quer saber como o seu sistema se comporta sem que você altera o seu problema. Infelizmente, a física quântica tem esse tipo de coisa. Se você quiser saber essas três variáveis, você não vai conseguir. Aí o que a gente faz? Já que não dá para conseguir, já que não dá para resolver o meu problema, daquela barrinha que está girando que eu te falei aqui nesse exemplo, o que eu faço? Pelo menos eu tenho como resposta quanto que é o momento angular total e quanto que é o momento angular do planeta zero. E a gente vai descobrir que esses dois momentos são quantizados. Quando eu escrevo essa fórmula aqui...